Bem-vindo à Mercedes-Benz Retail. Aqui vai encontrar um novo conceito de luxo automóvel. No Service Lobby, deixe o seu veículo nas mãos dos nossos experientes car checkers. E enquanto aguarda a manutenção, venha conhecer um espaço desenhado para o seu conforto. Mais próxima e personalizada, a sua experiência de luxo começa agora, onde o esperamos com toda a informação sobre o seu pedido. Sinta-se em casa. Será prontamente acompanhado. Os nossos Product Experts estão preparados para encontrar o seu Mercedes-Benz, quer seja um automóvel usado, certificado ou um veículo configurado à sua medida. A revolução digital está ao seu serviço. Graças a uma aposta clara na inovação e tecnologia, pode configurar cada detalhe nos diversos pontos de interatividade, contando sempre com o apoio do Product Expert até personalizar o seu futuro Mercedes-Benz, como idealizou. Com uma proposta ajustada às suas exigências e necessidades, este é um sonho que se torna realidade perante os seus olhos e em múltiplos ecrãs. O momento em que lhe entregamos o seu Mercedes-Benz não é o fim, mas sim o início de uma nova viagem, com a mesma qualidade, a mesma dedicação e capacidade de o surpreender. Obrigada pela confiança. Faremos esta viagem sempre consigo.